Eu queria te contar aquela coisa Que fiquei te falar aquela noite Gagueja e não consegui terminar A coragem foi embora, não consegui te falar Eu queria tanto ser teu namorado Não ri que não tem nada engraçado Só desabafei, não preciso aceitar Gosto da nossa amizade, mas podia melhorar Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometer e me jurar Não me deixa por nada nesse mundo Confesso ainda, sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonado Todos foram assim porque homem não vale nada Então deixa eu te provar ser diferente Prometo esse sorrir daqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de emoção e o sorriso vai Virar rotina Vai virar rotina Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometer e me jurar Não me deixa por nada nesse mundo Confesso ainda, sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonado Todos foram assim porque homem não vale nada Então deixa eu te provar ser diferente Então deixa eu te provar ser diferente Prometo esse sorrir daqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de emoção e o sorriso vai Virar rotina Vai virar rotina